O senhor Jacob, a Cristina está aproveitando aqui o meu super entrevistado. Ela tem uma pergunta, uma dúvida que eu achei bem bacana, é uma dúvida minha também, sobre a queima dos resíduos sólidos como solução. O que o senhor pensa a respeito disso? Olha, a minha história pessoal como ambientalista tem a ver com um movimento contrário à incineração. Então, desde o meu envolvimento com o ambientalismo, começo dos 90, me manifestei claramente contrário à incineração. Ainda considero que não é a solução ideal. A solução mais importante é reduzir o que se produz de resíduos sólidos. As outras soluções estarão emergindo, já estão emergindo, que é a geração de energia através dos resíduos sólidos. Inclusive, hoje, o aterro Bandeirantes, aqui na região metropolitana de São Paulo, já é uma fonte de produção de energia, assim como existem vários aterros em várias partes do mundo, digo, mas também no Brasil existem, no Rio de Janeiro e em outros lugares, alguns, uma capacidade implantada para produzir energia. Então, muitos países adotaram a incineração e aí também vai depender, obviamente, da tecnologia. Mas tem pessoas que entendem que é um sistema absolutamente seguro e não vem outras alternativas, tecnicamente falando. Tem prefeituras que implantaram isso. São Paulo não implantou isso, por enquanto não está em cogitação. Havia propostas até do nível do governo do Estado, convênios com alguns países para ver as soluções, mas, por enquanto, isso não foi colocado em prática porque há resistência a isso. Ou seja, os incineradores que existiam em São Paulo, o incinerador Vergueiro, por exemplo, que foi desativado já há muitos anos, era um foco de poluição. Então, há uma dúvida sobre o quanto que isso produz de poluição e se é a solução necessária. Eu não sei se daqui a 20 anos não haverá outra. O que eu insisto é que, assim como tem cadeias de supermercados que estão fazendo um trabalho para reduzir o uso de sacolas, também estão criando formas de que as pessoas levem os seus resíduos a essas cadeias. Mas é sempre complicado. Você levar o que você produz e não poder fazer isso na sua porta, é complicado. Depende de... é bastante voluntarista, não é verdade? Agora, o mais importante é realmente que a sociedade pressione, que escolha melhor os seus legisladores, de seus prefeitos, para que estes implementem programas de coleta seletiva de uma forma bem, bem mais consistente e mais... não só consistente, mas que tenha melhores resultados. A prefeitura de Londrina tem sido uma prefeitura com avanço importante na coleta seletiva e, se eu não me engano, faz coleta seletiva entre 25% e 30% do seu resíduo. É muitíssimo, é muitíssimo. E tudo isso articulado às cooperativas de catadores. Eu escrevi... Curitiba é ainda mais, né? Não, Curitiba não é tanto, né? Não, Curitiba não é. Eu não sei os dados de Curitiba, mas não é. Mas Londrina é a marca hoje, digamos, a referência da coleta seletiva bem organizada, como parte de uma política pública que integra as cooperativas de catadores. E a melhor forma de você avançar nessa direção é remunerar os catadores, porque eles estão fazendo um trabalho. Claro. Mas isso as prefeituras não fazem. Quando não fazem isso, o catador vira apenas um recolhedor e um vendedor a preços baixíssimos, porque a matéria-prima caiu muitíssimo também. É muito complicado, né? Tudo é altamente complexo e precisa ser olhado com muito cuidado para não cair em respostas simplistas. É verdade. Mandando um beijo para o pessoal que está aqui no chat, para a Cristina, para o Vidibula, para o Marcelo Soleric e para a Fabi, que é você, e para todos que estão assistindo e que estão aí bem quietinhos. Vocês podem participar também, viu? É só colocar aí a perguntinha em cima e o nome em cima e a perguntinha embaixo. Outra pergunta, o que mais prejudica a resolução dos problemas ambientais, a demora da política, crescimento populacional, a educação, que não se leva uma educação ambiental para a escola desde pequenininhos. Então, o que mais prejudica, o que mais atrasa aí? Olha, é tudo isso... E mais um pouco. É mais um pouco. E olhando um pouco essas perguntas, nós temos que separar claramente países que avançaram muito mais, porque aqui não vamos responder só de Brasil, mas países que avançaram muito mais, porque a sociedade está muito mais mobilizada, de um lado. Países onde a educação é fundamental como um instrumento realmente de fortalecer a própria visão de civilizatória. E, além disso, todo o compromisso das empresas, do setor privado e do setor público. Quando você me pergunta, no caso do Brasil, nós podemos dizer o seguinte, as políticas públicas têm sido muito mais lentas na sua resolução. Nós temos o caso de políticas públicas como a dos resíduos sólidos, legislação como a dos resíduos sólidos, que há 19 anos circulava ou vagava pelos corredores do Congresso, e agora está no seu momento de finalização em termos de aprovação por decreto presidencial, etc. Mas isso não é por acaso, é porque tem uma queda de braço, porque tem um conflito entre aqueles que têm uma visão pró-ambiente e aqueles que têm uma visão apenas de defesa dos seus interesses. Uma das grandes questões que se coloca em termos dos resíduos sólidos, o que se faz com esses resíduos? Então, as empresas produzem estes equipamentos, produz o computador, produz o copo, produz a cadeira, produz uma série, tudo aquilo que nós consumimos. Bom, em países, já em vários países, principalmente na Europa e na Europa do Norte, houve grande avanço na legislação porque existe uma legislação pós-consumo, uma responsabilidade pós-consumo, aquilo que também se chama de lógica reversa. Nós usamos uma garrafa de uma bebida e jogamos fora. Hoje, na Alemanha, você devolve essa garrafa como antigamente, como no meu tempo de criança. A gente fazia com a garrafa de vidro, né? Exatamente. Vai tomar mais guaraná e devolve o vidro lá, a garrafa de vidro. E nós temos toda essa substituição, dessa lógica que existiu até, vamos dizer, a década dos 70, por algo que em nome da higiene e da saúde pública abriu um leque enorme econômico e que prejudica, digamos, no sentido da quantidade que se produz, que são as garrafas PET, as tetrapaks, de todo esse tipo de componentes que fazem parte do nosso consumo. Eu aqui não quero fazer nenhum discurso maniqueísta contra isso, mas o que se observa é que hoje esses produtos que antes eram simplesmente descartados, hoje eles viram insumos para produzir. Eu posso estar usando uma camiseta, não é o caso agora? PET, por exemplo. PET, por exemplo. E tetrapak começa a se usar cada vez mais e, obviamente, se recicla muitíssimo a lata de bebida, né? E o papel também nas suas diferentes características também se recicla. Mas isso porque tem algum valor. Mas e com coisas que não têm valor? As empresas vão fazer essa logística reversa? É. Mas veja, pneu tem valor, bebidas tem valor e o vidro, por exemplo, no caso da Europa, você anda pelas ruas na França e você tem um grande depósito verde, um grande container verde onde você vai e joga a sua garrafa. Mas a pessoa tem que sair de casa, pegar sua garrafa de vinho, que eles bebem muito vinho, e jogam nesse container verde. Isso é normal. Agora, aqui, para que a pessoa faça, ih, tem que ir até lá ou tem que fazer isso, as pessoas têm uma acomodação também, têm uma forma de não ver que elas são corresponsáveis. Mas eu te digo o seguinte, há certas indústrias que é claramente a questão da lógica reversa fundamental. E pneus, e informática, e telefonia celular, não? Ela é absolutamente relevante. E isso hoje, por exemplo, que tem a ver com a questão do lixo eletrônico, na verdade, que também já tem toda uma... já há uma visão, digamos, que isso pode ser equacionado. Tchau, tchau.